Fala galera ligado aqui no canal da Perfect, meu nome é Fernando Henrique, sou técnico da Perfect Automotive. Hoje a gente vai mexer nesse Nissan Kicks 2018, famoso carro da Olimpíada. Lembra da Olimpíada do Rio de Janeiro? Os Jogos Olímpicos de 2016? Foi esse carro aqui que carregou a tocha, né? Então, quem se queixou de um barulhinho na direção, a gente apurou folga na barra axial. Então se você tem o Nissan Kicks, quer aprender como é que faz a troca, a manutenção, tem bastante dica. Se não está inscrito no canal, já se inscreve. Toca no curtir, compartilhar, tem bastante dica útil aqui. Pode comentar se tiver alguma dúvida. A gente vai ver um macete de alinhamento bacana nesse carro. Pessoal, bora para o vídeo. Então pessoal, vamos começar tirando a roda dele, né? A chave é 21 milímetros. É importante ver, tem cachimbo que é mais largo. Tomar cuidado para ele não pegar na roda aqui e danificar aonde vai o parafuso. Pessoal, aqui tem uma dificuldade. Esse carro vai ter uma dificuldade um pouquinho... A maioria deles, na verdade, né? A abraçadeira que prende a coifa da caixa da direção, A orelhinha dela, onde a gente vai ter que cortar para tirar, fica no lugar de um acesso horrível. Normalmente, o pessoal corta, né? Como aqui não a coifa é a original e não vai trocar, a gente só vai trocar a barra axial, tem que tomar cuidado para desmontar e não rasgar a coifa. Então, você vai ter que ir atrás de uma coifa, se você não tiver já a coifa na mão para trocar. Então, tem que tomar cuidado quando vai tirar a abraçadeira que fica para o lado da caixa. Aqui fica para o lado do braço, aqui, né? Ela tem um clipezinho, uma abraçadeira que a gente tira com um alicate normal, aqui. Mas a de lá vai ter uma certa dificuldade, então a gente tem que ter cautela para não rasgar a coifa. Bom, pessoal, vou jogar o umbrificante aqui para ajudar a desmontar, tá? Ele é uma chave 14 milímetros, a gente vai só folgar com essa aqui. Na parte interna do terminal, no pino, ele tem um encaixe para uma chave torx, porque às vezes eu começo a soltar e o terminal começa a virar, tá? Mas a gente vai afrouxar primeiro com esse aqui, se precisar a gente pega o outro. Ó, pessoal, sacador de pivô e terminal, essa ferramenta aqui é o ideal, tá? Eu sei que a maioria, eu mesmo, já bate muito a marreta. Às vezes a gente tem que apelar, não tem jeito. Mas o melhor é usar essa ferramenta aqui, tá? Para não danificar a manga, não bater a marreta. Olha o que a gente tem aqui do lado, ó. Ó, cabo do ABS, né? Não pode acontecer de dar uma marretada aqui e cortar o fio do ABS. Então o ideal é tentar usar a ferramenta para sacar ele. Vamos lá. E a gente vai apertar, vai fazer um barulho, mas é normal. Aí, soltou. Ó, sem sofrimento. Nem precisei usar a marreta, eu adoro usar, mas hoje ela ficou de folga, tá? A gente já vai dar uma checada aqui no terminal, né? Ver se ele tá ok. Ele tá com um pouquinho de folga excessiva. Dá pra ver, ó. Tá movimentando no dedo, tá vendo? Isso aqui não é normal ter tanta folga. E a marra axial também. Já tá com muita folga. A gente conseguiu apurar isso aí no teste. É, o terminal já rasgou a coifa. Isso aqui é graxa. Saiu daqui, ó. O terminal tá com a coifa furada. Vai ter que ser substituído também. Pessoal, ó. A porca da marra axial, tá? Eu vou tentar soltar ela por aqui. Normalmente é bem apertado isso. Mas eu acho que dá pra soltar por aqui sem precisar erguer o carro. Aí, soltou. Eu sempre recomendo afastar só um pouquinho a porca. Se a gente soltar muito a porca, quando você vai soltar o terminal pra trocar a barra axial, a gente conta as voltas do terminal, né? Só que se eu soltar muito a porca e depois esquecer quantas voltas eu contei, eu vou ficar sem referência de medida. Então deixa a porca encostada aqui, aonde ela tava. Porque pra gente voltar o terminal pro lugar na barra nova, ele já vai tá no lugar certinho. O ideal é contar as voltas quando a gente tira o terminal, que é o que a gente vai fazer agora. Eu sempre coloco a porca de volta aqui, pessoal, ó. Por quê? Isso aqui pra confundir com outra porca é muito fácil. Ela é um padrão de rosca diferente. É muito comum chegar a terminal na garantia com a rosca espanada. E a gente vê que foi colocada uma porca com um passo de rosca diferente. Por quê? A pessoa desmonta, perde a porca ou confunde com outra, põe, aperta, estraga a ponta, o pino do terminal, tá? Então agora a gente vai tirar o terminal contando as voltas, tá, pessoal? Agora a gente vai contar quantas voltas a gente vai dar, tá? Uma, duas, três. Dezessete voltas. Então, pessoal, anota, senão vai esquecer. Lembra que a porca a gente deixou no lugar, né? Dezessete voltas. Olha quem a gente vai usar pra anotar, tá? Dessa vez o celular não vai atrapalhar, vai ajudar. Agora eu posso tirar a porca, porque eu vou ter que tirar a coifa, né? Não pode esquecer, hein, pessoal, a medida dezessete. Quase sempre vai ter que fazer o alinhamento do carro. Quase sempre não. Isso aqui é unânime. Não tem como você trocar o terminal de direção, a marra axial, qualquer coisa de suspensão sem precisar repassar o alinhamento. Inclusive, a gente vai mostrar uma dica bem bacana pra você fazer em casa aí. Poder sair já com o carro quase alinhado. Pessoal, eu vou usar um alicate pra soltar aqui a abraçadeira que prende a coifa. Essa aqui é a que fica na ponta, tá? E a gente vai erguer o carro. A abraçadeira que fica lá no fundo não vai dar nem pra filmar. E pra pôr a mão aqui já é difícil, tá? O que eu recomendo? Você com uma talhadeira bem fininha pode cortar a abraçadeira aonde vai a orelhinha que prende. Eu vou até mostrar quando eu tirar como é que é essa orelhinha. Mas tem que ter cuidado pra não rasgar a coifa. É o que eu falei. A gente não vai trocar a coifa. Então a ideia é que a coifa sobreviva a essa manutenção, tá? Então eu vou pegar uma ferramenta aqui pra gente tentar cortar ela. Pessoal, pra remover a abraçadeira eu vou usar uma chave de fenda. Eu não vou pegar nada muito afiado porque eu tô com receio de cortar a coifa. Vou colocar na trava da abraçadeira e vou bater. Vamos torcer pra ela sair, né? É. Nossa, já soltou. Vou puxar aqui pra vocês entenderem como é que é. Aqui, ó. Ah, tá, ó. Ó o que aconteceu com a travinha dela. Ela abriu, tá vendo? A chave de fenda bateu aqui. Ela ficava num lugar de difícil acesso. Não ia dar pra gente tirar de outro jeito. Tá? A abraçadeira vai ser substituída e no lugar da abraçadeira, pessoal vai entrar isso aqui, ó. Tá? Tem muita coifa que já vem tá? Com a cinta plástica e algumas não. A gente já tem aqui um por precaução a gente já sabia, né? Que ia precisar. Então já tem cinta plástica de tudo que é medida e tamanho. Só não dá pra colocar, pessoal e tentar emendar uma cinta plástica fininha que nem essa. Ela vai quebrar. Primeiro porque tem muito calor e toda hora esterça, volta a coifa estica e encolhe. Ela vai forçar um pouquinho. Não dá pra usar um tarápio muito fininho, tá? Tem gente que usa a emenda, mas ele vai quebrar. Então tem que ser um tarápio com a cinta, né? Na medida certa. Tá reda, irmão. Não pode ser muito frágil. Agora a coifa já tá sem a abraçadeira. A gente consegue puxar ela. Ó, tá aqui, ó. Ó, saiu inteirinho. Não tem nenhum detalhinho na coifa. Perfeito. Não estragamos a coifa. Não foi dessa vez. Puxar aqui, ó. Bonitinho. A gente já verifica se ela não tem nenhuma fissura, né? A borracha ainda tá maleada. Vai poder montar ela de volta sem problema nenhum. Agora a gente vai tirar a barra axial de fato. Na barra axial, pessoal, tem uma ferramenta certinha pra isso. Tem gente que vai tirar com grifo, vai tirar com alicate de pressão, com uma chave inglesa. Eu devo ter uma aqui, ó. Daria pra tirar com a chave inglesa, mas o local ali impede isso. Nesse carro aqui não tem como. A barra axial, ela tá lá dentro. Ela tá entre o agregado e a carroceria. Então não tem como eu acessar ali por uma ferramenta e fazer esse movimento. Então eu vou ter que tirar com isso aqui, tá? Essa ferramenta é específica pra remover a barra axial. Tá? Pessoal, vamos lá. A ferramenta aqui solta a articulação axial, tá? Tem um monte de fabricante que faz. Tem tamanhos diferentes, inclusive. Um cabo de força longo, numa extensão, na verdade, e o cabo de força. Eu vou usar também aqui um cabinho, porque vai ser bem difícil tirar essa peça. Ela é bem apertada, tá? É. Vamos lá. Vamos encaixar ela aqui. Vamos ver o quanto que ela tá apertada. Normalmente, é muito. Soltou. Tá aqui. É a peça original do carro aí. Olha só. Isso movimenta com a mão, isso aqui. A nova é muito duro de mexer. É que com a mão eu não vou sentir. Mas quando a gente movimenta o volante, como é que a gente diagnosticou isso, pessoal? Coloquei a mão pela coifa mesmo. Coloquei o dedo aqui. Quando você vai no tato mesmo, você vai sentir a parte externa da barra axial e a haste. Põe o dedo e manda o motorista sacudir o volante. Você vai sentir isso aqui vibrar. Tá? Normalmente, a gente recomenda trocar. A gente até viu que aqui tem um vazamentinho, né? Na coifa. Trocar a articulação axial e o terminal de direção. Por padrão, as peças estão conectadas e elas vão sofrer desgaste juntas. Quando uma delas apresenta folga, a outra já vai começar a ter folga também. A vibração vai danificar a outra peça. Mas hoje a gente vai trocar só a articulação. Tá? Agora vamos falar de peça. Vamos falar de peça original. Vamos falar de Perfect. Então, pessoal. Vamos falar de peça. Perfect, tá? BRD 3300. Na etiqueta ainda fala. Demais aplicações vídeo no catálogo. Eu sempre recomendo, tá, pessoal? Verificar no catálogo a aplicação correta. O catálogo tem disponível para Android, iPhone, tá? Tem na internet. Pessoal, tá aqui a peça BRD 3300. Ela tem a gravação aqui também. Essa aqui, não dá para mexer na mão, porque ela está nova. Eu tinha falado da abraçadeira plástica. Tá aqui. Ela vem no kit. Tá? Vem as duas. Tá aqui a abraçadeira plástica. E também, muito importante, a gente não pode esquecer, certificado. Tem que preencher, guardar junto com a notinha, tá? Caso vocês precisem. Aqui tem um canal de comunicação que é o SAC. Qualquer dúvida, pessoal, tanto quanto a aplicação ou até a própria manutenção do carro, a gente está à disposição de vocês, tá? Pode chamar aí. E agora vamos lá montar a peça no carro, deixar esse Nissan Kicks novinho, como ele era lá em 2016 na Olimpíadas. Lembra? Nos Jogos Olímpicos do Rio? O carro famoso da tocha? Então vamos lá. Vamos montar. Montar ela no carro e deixar tudo bacaninha. Ela vem com a porca nova, tá? O ideal é usar essa aqui, não usar a que está lá. Montar tudo novinho, tá, pessoal? Então, vamos lá. Montar ela no carro? Vem comigo. Então, pessoal, vamos lá. Montar a peça no carro. A gente vai tirar essa porca aqui, porque eu vou ter que pôr a coifa, tá? Então, a gente já tira ela. Pra fazer a montagem. Ó, importante, hein? Pessoal, não usa trava rosca aqui, tá? Trava química. Essa peça não usa trava química. Tem gente que põe trava química aqui. Vocês já viram que é difícil soltar? Imagina se tivesse trava química. Então, não ponham, tá? Pessoal, não tem como usar um torquímetro nesse caso, tá? Tem que apertar a mão mesmo. Pessoal, isso é o suficiente, tá? Não precisa pegar aquele cano com um metro pra apertar e montar em cima, não, tá? Vocês viram que eu soltei com essa ferramenta e apertei com a mesma. Esse canal aqui é onde a coifa tem que ficar, tá? A parte dianteira da coifa. Então, não posso colocar a coifa mais pra dentro, nem mais pra cá. Aqui eu vou ter que pôr a chave pra fazer o alinhamento do carro, quando for movimentar, né? Então, ela tem que ficar aqui. Não adianta eu querer mudar, usar uma coifa maior ou menor. Tem que ser a coifa do carro e tem o canal na barra pra poder colocar a coifa. Encaixou direitinho. Agora a gente vai... Vocês viram que ela ainda tá movimentando, porque eu não coloquei a abraçadeira lá de dentro. Agora a gente vai erguer o carro e pôr a abraçadeira lá por baixo, que o lugar é bem complicado o acesso. Vamos, vamos erguer ele. Pessoal, lembra da cintinha de plástico, né? O famoso enforca gato? Por aqui o acesso é muito ruim. Lembra que eu falei pra vocês? Eu não consigo enfiar uma por aqui. Por aqui ainda vai, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou fechar ela um pouquinho. Vou encaixar ela aqui. Trazer ela pro lugar. É ruim mesmo o acesso. Esse carro até que tá bom. Tem carro que é pior que isso. E aqui no lugar, a gente vai puxar o resto. Puxar com cuidado pra ela não começar a apertar fora do canal. E eu perder uma cintinha dessa aqui. Prontinho. A abraçadeira de dentro tá colocada. Tá tudo belezinha. A daqui já foi pro lugar. Agora a gente vai montar o terminal. Vou abaixar o carro. Vai ficar melhor pra gente visualizar aí. Pessoal, então agora a gente vai voltar o terminal. A porca que trava, tá? Lembram das 17 voltas? Eu ainda gravei na cabeça. A gente vai pôr a porca lá no fundo. E vai contar as mesmas 17 voltas de quando a gente tirou o terminal. Pessoal, vou mostrar um negocinho aqui. Esse terminal, a maioria deles, né? Tem um lugar pra você colocar a chave. No caso, esse aqui é uma 17. Então, se ele ficar duro de movimentar, se você pega aqui e não vai, pega aqui com a 17. Pega lá, né? A gente mexeu aqui com a chave 12, né? Segura a haste lá e vai movimentando os dois. Às vezes fica um pouquinho duro. Começou a pegar a rosca, pessoal? Aqui, ó. Já vou começar a contar. Uma. Duas. Três. Três. 17. Pronto. 17 voltas. Aí eu volto a porca aqui pro lugar e já posso apertar. Isso mesmo, tá? 17 pra segurar o terminal, tá? E a 19 pra apertar a porca. Eu vou só encostar, pessoal. Por quê? Na verdade, eu vou deixar bem frouxinho. Eu vou ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que conferir. Como que a gente não tem um equipamento de alinhamento, o que eu vou fazer? Eu vou conferir o alinhamento visual. E vou mostrar pra vocês um truquezinho pra poder alinhar o carro em casa. O correto é ir pra rampa de alinhamento. Mas a gente vai mostrar como é que pode fazer. Como é que você vai poder garantir que você consiga andar com o carro até uma oficina pra fazer o alinhamento, tá? Pessoal, a tabela. Tô falando de torque de aperto e de tabela. No nosso vídeo, aí embaixo no vídeo, vocês vão ver que tem um linkzinho na tabela de torque de aperto. É de lá que a gente vai tirar essa informação aqui de aperto. Muita gente pergunta, até no comentário, que torque usa em determinada situação. Tem a tabelinha aí no vídeo. É só conferir o link aí embaixo, tá? Então a gente vai medir ali pra ver qual que é o torque correto desse carro aí. Desse parafuso ali. Pessoal, ó. A gente tá pra dar o torque de aperto no terminal de direção. Eu peguei um terminal novo, tá? Inclusive, a gente vai fazer a troca desse terminal num outro vídeo. Por isso que é legal acompanhar o canal. E eu já baixei a tabelinha, tá? No link de descrição do nosso vídeo. Eu vou medir o diâmetro da rosca, que aqui é M10. E vou medir o diâmetro de referência do cone. Diâmetro de referência do cone, pessoal, é essa parte de cima aqui do cone, tá? Essa primeira parte, que isso aqui é um cone, né? Então eu vou medir esse aqui. Que deu 12 milímetros. Eu vou vir na tabela que tem lá no nosso vídeo. M10 por 1 milímetro, que é essa rosca aqui. Diâmetro de referência do cone 12. Eu vou aplicar de 25 a 30 newton metros. De 25 a 30 newton metros. Pessoal, essa medida parece pouco. Você vai falar assim, mas só isso? Até eu, quando comecei a checar todas essas medidas, achava pouco. Não era suficiente. Eu pensava na minha cabeça. Eu sempre uso um cabo de força enorme. Oficina, no dia a dia, a gente sempre faz muita força mesmo. Mas é o suficiente, pessoal. Parece que não. A porca já é travante. Então ela é uma porca autotravante. Não vai soltar. Pessoal, muita gente pergunta. Fernando, solta 25, 30 newton metros. Em palestra, o pessoal também pergunta bastante isso. Vai soltar? Eu falei, não vai soltar. A gente testa, gente. A gente tem uma oficina aqui à nossa disposição, que é feito o teste o dia inteiro. E realmente o que tem de torque especificado é o que a peça precisa. Não adianta exagerar, tá? Então vamos lá torquear a peça no carro. Vem comigo. Bom, pessoal. Agora a gente vai colocar o terminal. A gente já descobriu qual que é a medida de torque. Vou encaixar ele aqui na manga. A porquinha 14 dele. Esse é o terminal original do carro. Aí eu vou na catraca com o 14 milímetros, tá? O cachimbo 14. Igual, ó. Agora a gente vai torquear 30 newton metros, tá, pessoal? Que nem tá na tabelinha lá. Já foi. Tá? Parece que eu não tô fazendo força, mas já foi os 30 newton metros. E é o suficiente. A porca é travante. A gente já sabe disso. Então, torqueou. Agora a gente monta a roda e confere o alinhamento visual, tá? A gente vai conferir isso aí. Aí a gente monta a roda, baixa o carro e dá essa checada visual que eu falei no alinhamento. Pessoal, o Nissan Kicks, ele tem uma particularidade com a porca de roda, tá? E tem que tomar muito cuidado. Primeiro porque a porca, ela não tem um chanfo que permite eu encaixar. O meu cachimbo, ele é longo, tá? Vou mostrar pra vocês o que acontece. Se eu pôr isso aqui e for lá encaixar na roda, a porca vai lá pra dentro, tá? Ela ainda até que para o pertinho. Tem cachimbo que é mais longo que esse que não permite eu colocar isso aqui direito na ferramenta. O que eu recomendo? Vim colocar a porca na mão, tá? Não há isca fazendo a ferramenta, porque você pode estragar o prisioneiro do carro. E trocar esse prisioneiro aqui é chato. Não é um negócio que você vai querer encarar. Tá lá só trocando a barra axial e vai estragar o prisioneiro de roda. Então, tem que pôr na mão. Depois que você colocou na mão, você vem com a chave de fato e faz o aperto. Se é uma chave de impacto, como a que a gente usa ou não, mas o ideal é fazer o primeiro apertinho aqui na mão com carinho, né? Para não estragar o prisioneiro. Eu não vou conferir o torque ainda. Porque pode ser que eu tenha que tirar essa roda e conferir lá de novo a questão das voltas do braço. Então, eu vou deixar... Não, eu vou torquear. A gente vai torquear lá só no finalzinho. Então, eu vou abaixar o carro para a gente ver o lance do alinhamento que eu comentei com vocês, tá? A gente vai conseguir perceber isso direitinho no vídeo. Como é que o pessoal alinha antes de mandar para o alinhamento técnico de fato. Então, vamos abaixar o carro e conferir. Pessoal, vem comigo que eu vou mostrar um negócio para vocês, ó. Eu falei do alinhamento com o barbante, tá? Isso aqui é só o suficiente para você seguir e fazer o alinhamento de fato, tá gente? Isso aqui não substitui o alinhamento da mão. Amarrei o barbante na roda porque eu preciso usar essa face do pneu como referência. Aí, vocês vão ver aqui que o barbante, ó. Tá vendo que ele está distante do pneu aqui? Porque a gente trocou a peça. Olha que coisa interessante. Contei as 17 voltas e ainda ficou fora, tá? Ó, o barbante está aqui tudo bonitinho. O que eu fiz? Eu amarrei o barbante, dei a volta com ele no carro. Vem ver desse lado aqui, ó. Ó. Tá? Aí, vocês vão verificar que o barbante, ele não está... Não sei se a câmera consegue pegar. Ele está bem retinho lá para o fundo, o barbante. Ele não está com o aspecto como se tivesse o pneu fora aqui, ó. Tá vendo? Está bem retinho lá para o fundo do barbante. Tá? Eu já deixei o volante na posição dele reta, tá? Lá travado bonitinho. Aí, você vê que ele está certinho aqui. Ele não está encostado nem solto. E aqui na traseira, a mesma coisa, ó. Tá? Ele está encostadinho no pneu. O que a gente vai fazer agora? Eu vou lá no carro. E a gente vai mexer na barra de direção. Para trazer essa roda para o alinhamento dela correto. Tá? O que a gente vai fazer? Vou ter que soltar ela. Aqui a chave 12. O dono do carro está lá dentro. Estou pedindo para ele puxar o volante para um lado, para o outro. Até a gente trazer para o alinhamento. Ó, já diminuiu. A gente já tirou a metade. Vamos trazer mais um pouquinho para ele ir para o lugar mesmo. O volante está reto aí, Marcelo? Ó. Ah, Fernando, eu estou mexendo aqui e a roda está saindo mais fora. É porque você está provavelmente virando para o lado errado. Ó. Está certinho. Já está no lugar. Tá? A gente não vai buscar uma precisão cirúrgica. Porque, como eu falei, isso aqui é uma solução paliativa. A gente não vai alinhar o carro. O que a gente está fazendo aqui é garantir que o carro vá para o alinhamento sem comer pneu, sem perder a direção, sem ficar puxando para um lado. Então, isso aqui é uma solução paliativa para você poder levar o carro para o alinhamento. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Terminou de alinhar, pessoal? Eu vou travar com a porca da barra. Eu vou pedir para ele pegar por aqui. É essa porca aqui que eu vou apertar agora. Vou segurar aqui, como eu tinha mostrado ali para vocês, hein? Travar essa porca aqui no lugar direitinho. Feito isso, a gente vai conferir o torque da roda e o carro já está finalizado. Pessoal, a chave 19 que é a porca e a 17 que eu vou segurar o braço de direção. O terminal, perdão. Vou segurar o terminal de direção e vou travar a porca. Para ele não movimentar, não sair do alinhamento. Tá feio. Tá? Então, isso aqui é o alinhamento que a gente pode fazer em casa. Aqui está mais fácil porque está na rampa. Eu já fiz isso muitos anos atrás no chão mesmo. Eu ia lá, ia mexendo, pondo a barra no lugar, trazendo o alinhamento para o lugar. Tem gente que faz no olho mesmo, vê se está tudo alinhado no olho. Mas o legal é a gente pôr o barbante que o carro fica mais na linha, mais certinho. Então, a gente vai baixar o carro, torque as rodas e está prontinho. A gente vai fazer um teste de rodagem e ver se está tudo ok. Pesquisei ali qual que é o torque de aperto da roda do Nissan Kicks. São 118 Nm. Vou colocar aqui. Chave 20 ou. Lembrando que eu já encostei lá o parafuso. Agora a gente vai torque até com o barbante aqui que a gente alinhou ainda. Pessoal, se você encosta a chave, o encostor torquímetro já instalou, tem que soltar e apertar de novo. Vocês viram que uma aqui ficou já bem, eu rodei um pouquinho o torquímetro e já instalou. Porque às vezes a gente aperta um pouquinho aqui e já vai, excede o torque. Então, quando você encosta ali e já instala, tem que soltar e conferir de novo, tá? Então, a gente vai fazer um teste de rodagem. O que a gente acompanhou hoje aqui foi troca do braço de direção do Nissan Kicks. De 2016, acho que até 2020, a mesma peça. Ah, estou em dúvida, o Fernando não lembra? Vai olhar no catálogo, pessoal. Catálogo para iPhone, Android, tem na internet. A informação que tem na etiqueta da caixa, ela inclusive frisa isso. Tá aqui. Tá? Maiores informações vir de catálogo. Então, a gente tem que conferir no catálogo qual é a peça, qual aplicação, ano, modelo. No catálogo fala quais os itens que acompanha. A gente vê que vinha com porca, que vinha com a abraçadeira, olha lá, o famoso enforca H, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente hoje viu uma troca da barra axial ou braço de direção. O pessoal, cada um conhece com o nome, tá? A queixa do cliente era barulho excessivo. Até dei uma voltinha no carro, realmente tinha muito barulho. Então, qualquer dúvida, se inscreve no canal. Clica no curtir, compartilhar, faz um comentário. Pessoal, tem uma dúvida, não sei, tem uma sugestão. Fernando, olha, eu faço assim, meu carro ficou bom desse jeito. Pode comentar, a gente tá aí pra dar atenção pra vocês, tá? Gostou do vídeo, clica no curtir. Ah, meu vizinho tem um Nissan Kicks. Compartilha com ele o vídeo. Já ajuda ele a trocar a barra axial do carro dele. E é isso aí, pessoal. Valeu aí pela audiência, pela atenção. E tá aí o Nissan Kicks novo, como era lá em 2016 na Copa. Na Copa não, perdão. Nas Olimpíadas, o carro que carregou a tocha, famosão. É isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço.